Eu nunca li história igual Eu nunca vi um filme assim Amor com início sem final Interno porque vai sempre existir Seu gesto, seu jeito, sim Meu olhar, meus olhos, meu canto, meu sorrir São cenas de uma história real Demonstram que o melhor há de vir São dois corações, muitas emoções Perfumes e tons, suaves canções A vida é assim Às vezes sofrer, mas não desiste Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você